Estamos na Rua das Palmas, no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia. O movimento de veículos aqui é tanto que mais parece uma rodovia. São muitos caminhões carregados, veículos de passeio. O movimento aqui nos dois sentidos é muito intenso. O movimento aumentou depois que parte da BR-153, ali próximo ao Country Club, foi interditado. Aí parte da movimentação dos veículos veio aqui para essa rua, que é muito movimentada, conforme a gente pode ver nas imagens. Para você ter uma ideia de onde nós estamos, aqui está a ponte sobre o córrego Santo Antônio, bem abaixo do Country Club, onde está parcialmente interditada. Desse lado de lá fica o Jardim dos Buritis, Setor Santa Luzia, Vila Brasília e vários outros bairros de Aparecida de Goiânia. Aí quando vira para cá, desse outro lado, nós temos vários outros bairros, como é o caso da Chácara São Pedro e Vale do Sol. Muitos motoristas utilizam essa área como rota de fuga para quem não quer passar pela BR-153 ou quer buscar forma de chegar à região da Vila Brasília com maior facilidade. Só que os problemas aqui são muitos, não só para os motoristas, não só para quem está de carro, mas principalmente para quem mora ou trabalha aqui nessa região. Esse canteiro central, entre as duas pistas, era usada como uma ciclovia, mas como a gente pode ver nas imagens, tudo está tomado pelo mato. Em alguns trechos, o matagal dos dois lados praticamente cobre a pista onde os ciclistas deveriam passar. Só que além do matagal que a gente vê de fora a fora, aqui na ciclovia, que está no canteiro central, entre as duas pistas, olha só, o ciclista, que ainda se arrisca vir por aqui, tem que passar no meio do mato. Ele vai seguindo aqui até quando chega na ponte aqui sobre o Córrego Santo Antônio. A parte da ciclovia que ficava aqui, no meio, ela desabou em 2019, no final de 2019. De lá para cá, a obra não foi reconstruída, tinha uma laje de concreto aqui no meio, onde os ciclistas passavam para o outro lado. Como isso aí caiu, a prefeitura no máximo colocou essa placa aqui de interditado, colocou essa outra placa aqui para impedir que as pessoas caiam aqui no Córrego Santo Antônio. Aí quem vem de bicicleta aqui pela ciclovia e quer continuar a viagem, tem que entrar aqui, no meio da rodovia, tem que passar pela rodovia, correndo o risco de ser atropelado e passar até lá. É o caso desse ciclista que nós encontramos aqui no local. Se o Juvenal Senas, daquele jeito ali de ver pedestres passando aqui no meio da pista, é comum, né? É, comum. Tem que entrar no meio da ponte, por causa que lá está quebrado, não tem como passar, né? Olha, o rapaz está passando aqui na ponte, porque aquele canteiro central onde as pessoas passavam, né, está tudo interditado. Do lado de cá também está complicado. Agora, o senhor de bicicleta, não tem coragem de passar ali naquele trecho, né? Tem não. E por aqui perigoso, porque aí, ó, eu quase caí aqui nessa... aí fizeram e não terminaram. Fizeram uma obra aqui, mas não terminaram? Terminou, né? Agora, aí o senhor acaba se arriscando aqui por esse trecho mesmo? É, por esse aqui mesmo. Está perigoso? Está muito perigoso. E o que não falta aqui são reclamações. A Daísa, ela mora aqui na região. Daísa, essa obra, ela caiu aqui, esse piso caiu em 2019. Quais os problemas que isso aqui vem trazendo para vocês que moram na região? É um perigo, né, para a gente estar passando, né? É perigo para quem também está... aqui é muito... a região é muito escura durante a noite. É um perigo para quem não vê, né? Pode passar, atropelar, acontecer alguma coisa. O ciclista tem que se arriscar pelo meio da pista. A gente tem que passar pelo meio da pista aqui, né? Correndo risco de ser atropelado, né? O movimento aqui é tão grande e o perigo também, porque os ciclistas que vêm aqui pela ciclovia ou os pedestres, como aqui está interditado, tem que entrar na área da ponte. Aqui, ó, é a Rua das Palmas, quem está vindo em direção à Vila Brasília. E a gente vai caminhando aqui, nesse horário que a gente está gravando, o movimento não é muito, né? Muito não. Tem que ver seis horas da tarde, é muito, o fluxo é pior. Não tem como, aí tem que passar com criança, com carrinho de bebê, tudo aqui aí é muito difícil. E olha aí, ó, os veículos normalmente eles vêm em alta velocidade, né? E tem que desviar, geralmente eles desviam. A noite aqui, ó, a gente pode observar que nos postes não tem nem luminárias, isso aqui é um breu danado. Breu danado, é um perigo. Por isso que a gente chamou a reportagem para fazer o alerta, para ver se toma alguma providência em questão do matagal e também da iluminação e sobre a ponte também, que é um perigo. Porque passam muitos pedestres aqui, né? Passam muito. Lá embaixo, a gente vê pedaços ainda do que era essa ciclovia que passava aqui nesse vão entre a ponte. Então, desde que caiu em 2019, o serviço não foi refeito, essa parte foi interditada. Vamos chegar um pouco, olha, opa! Aí, ó, olha aqui. Olha aqui, a gente gravando e olha que nós estamos. Aqui, ó, nós estamos bem encostadinhos aqui na mureta. O motorista da caminharate veio e quando o trânsito está bem intenso, o perigo é maior ainda, né? O perigo é maior ainda porque o fluxo é bem maior de carro, né? E de caminhão também, aumentou muito o fluxo de caminhão. O risco de alguém ser atropelado aqui é muito grande? É muito grande. E aí tem um outro problema, que é a pessoa corre o risco passando aqui em cima da ponte e quando chega aqui do outro lado, como a pista também foi retirada, olha o matagal que está aqui. Isso, isso aqui era o local onde a gente passava, né? O jeito que está tomado por mato. Isso aqui deveria ser a ciclovia? Ciclovia, mas aí, ó, eles colocaram a placa de interdição e até agora não foi arrumado aí, ó. O mato está tão alto que já cobriu quase toda a placa de interdição aqui. Isso, aí não tem como a gente passar, a gente tem que passar por esse trieiro aqui pra gente... Mas só depois que passa a ponte que retoma aqui no meio do mato, né? Isso, aí a gente pega e sobe e continua novamente. Olha a velocidade dos veículos, ou seja, quem está passando de carro nem vê o que está acontecendo aqui, né? Não, não acontece, porque o mato está muito grande e a noite, então, que não tem iluminação... É o escuridão danado. É danado. Aqui de noite que ninguém vê ninguém, não. Imagine só, pra você ter uma ideia do perigo, né? A gente está gravando aqui no canteiro central, vou deixar a Daís aqui, olha pra você ver. Um bandido pode vir aqui, ó, ele se esconde atrás de uma árvore dessa e dificilmente vai ser localizado. Pode abordar uma criança, pode abordar uma mulher aqui. O perigo é muito grande. Então, esse matagal não é só um problema de risco de atropelamento, é um risco de segurança pública pra quem mora na região. Pra quem mora na região. O que vocês querem é a limpeza dessa área. E arrumar a ponte e também a iluminação. E reconstruir aqui essa pista. A pista também. Colocar iluminação? Isso, colocar iluminação. Quem vem da Vila Brasília, em direção ao Jardim dos Muritinhos, a situação é ainda pior. O movimento de veículos aqui é muito grande. Aqui nessa parte, onde deveria ser uma pista para as pessoas passarem, olha como é que está isso aqui. Além do matagal, que está cobrindo a gente aqui, olha aqui, o guarda-rei já foi atingido. Isso aqui é batida, né? É batida de carro, acidente, o que acontece. O mato toma conta aqui, pode passar um pouco aí, olha aí, vamos passar por aqui. Quem tentar passar nem consegue, chegou aqui, olha aí, a árvore não tem como passar. Não tem como. Então, aí é o jeito, é se arriscar um pouco aqui, olha aí, os veículos descem em alta velocidade, aqui não tem como passar mais, né? Tem não, aí para a gente chegar no acesso, não tem como. Para chegar lá no Jardim dos Muritis, aí ó, tem que passar, olha aí ó, tem inclusive buraco aqui, que é uma galeria, e olha de fora a fora o que a gente vê é o capim. E a gente vai caminhando aqui ó, aí as pessoas acabam tendo que andar no meio da pista. Andar no meio da pista, porque não tem jeito, passar aqui por causa do mato. Aqui a gente chega numa área, já sobre o Córrego Santo Antônio, olha aqui ó, já fica bem aqui. Agora preste atenção na surpresa, né? A pessoa acha, nossa, agora vou conseguir chegar do outro lado, né? É, tem a surpresa agora na frente. Tem uma surpresa, olha para você ver, aqui tem o Córrego Santo Antônio, essa ponte fica abaixo daquela área que está desmoronada na BR-153, e que foi interditada, teve um acidente com o ônibus em que seis pessoas morreram. Então aqui a gente vai caminhando com segurança, mas olha ali André, quando chega ali na cabeceira, uma surpresa. Uma surpresa, não dá para passar também. Olha aqui ó, aqui deveria ser uma área para pedestre, mas como é que anda no lugar desse aqui? Não tem como, e durante a noite piorou. Não tem como continuar andando aqui, a gente tenta sair aqui, sempre de olho nos veículos, para não ser atropelado, né? Para não ser atropelada. Olha aí ó, volta para a pista, a gente volta a correr perigo, quem tem que passar de um lado para o outro. E um detalhe, a Daísa estava me falando que do outro lado, né, tem o acesso ao polo empresarial, ou seja, muitos trabalhadores passam a pé ou de bicicleta por aqui, né? Isso, passa de bicicleta, passa de moto, e assim vai, e não tem como. Olha o Matagal aí ó. Matagal. O movimento de veículos aqui é muito grande, isso que é perigoso, né? Muito perigoso. Qual é o carro com a peito ali agora, hein? Que tiveram entrar no mato ali, senão... Aí você andou, veio na pista, cheia de mato. Cheia de mato, saiu dali, o carro veio, que tinha que entrar no mato de novo agora, hein? Aí teve que passar aqui em cima. Isso. Agora então, ele passou aqui, se arriscou passando sobre a ponte, agora você vai seguir pelo canteiro aqui? Isso. Então vamos acompanhar, boa sorte para você. Está durante o dia, o risco é menor, mas a noite é perigoso. Então ele segue agora, andando aí, onde é uma pista de caminhada, uma ciclovia, e é o perigo que os moradores da região aqui vêm enfrentando. Luciano, passar por essa pista aqui é para os corajosos, né? Ixi, demais. A noite aqui você nem fala o perigo, olha o tamanho do mato. Como não tem luminárias aqui nesse trecho da ponte, nesse trecho que é onde nós estamos, a noite aqui é um escuridão, o Matagal piora ainda mais a situação, e é um Deus nos acuda, né? Passar aqui a noite é correr perigo. É correr perigo, ainda mais aqui de noite, né? Vai saber o que se passa na cabeça de quem que passa aqui de carro, fazer alguma maldade, alguma coisa assim. Ela está entre as pessoas que passavam pela BR-153, mas depois que construíram aqui essa rua que mais parece uma rodovia, ela passou a utilizar esse trecho. Só que como a passarela caiu, os moradores temem que com o volume muito grande de veículos passando aqui pela ponte, a estrutura também não aguente, né? Aguente, isso mesmo. E aí vai ficar difícil, porque eu só tenho dois caminhos, ou é a BR ou é por aqui. E as aulas retornam, né? A BR está parcialmente interditada. Interditada. Eu tenho que estar na escola 10 para as 7 da manhã. A BR, a expectativa de você chegar na escola 10 para as 7 da manhã é inviável. E aqui a minha preocupação é, e se isso aqui desabar? Aqui não tem nenhuma lombada, não tem nenhum quebra-mola, não tem nada. Então eles passam aqui com uma velocidade intensa, intensa. Se a obra não aguentou a ciclovia, pode ser que não aguente também os carros. Não aguente também os carros. Mas precisa de uma limpeza e uma organização geral aqui. Sim, isso mesmo. Precisa de uma atenção maior aqui. Além do trânsito intenso de veículos e do matagal, os moradores aqui convivem com uma outra preocupação. Justamente é a violência. Vamos tentar atravessar aqui? Vou falar aqui com a Josiane. Ela é dona dessa mercearia que fica aqui bem próximo à ponte. Ela estava me contando aqui que é comum, inclusive, ela está trabalhando e chegar pessoas aqui pedindo socorro, dizendo que foi assaltada. Sim, é normal. Já aconteceu, inclusive, da gente estar aqui já fechando, seis e quarenta, sete horas. Chegou um rapaz correndo, entrou desesperado. Nós assustamos, corremos para saber o que era. Ele foi assaltado, bem na frente da mercearia. Roubaram a bicicleta, compra que ele tinha feito do supermercado, inclusive ele era funcionário de um supermercado. Levou tudo. A compra que ele vinha trazendo levou tudo. Isso o matagal ajudou bastante. Ajudou bastante, porque aqui o mato é muito alto, porque esse começo, esse tempo de chuva, cresce rápido, né? E a prefeitura demora muito cortar o mato, o pau dá, né? Então a gente fica a merce dos bandidos. A gente fica preso e quem deveria estar preso fica solto. Quando ela é seis e meia da tarde, como é que você faz aqui? Aí eu puxo a grade, né? Fecho. Fecho totalmente. Aí vem dos dois lados? Vem dos dois lados. E fico do lado de dentro. Ou seja, você não abre a mercearia a partir das seis e meia? Seis e meia eu só abro se for vizinhos que a gente conhece, aí eu abro. Mas se for um estranho, sem chance. Fica atendendo aqui na grade? Atendendo pela grade. Porque é um risco que a gente corre de ser assaltado. Eu já fui assaltada aqui. Então, na verdade, de tanto ver vítimas e de ser vítima também, passou das seis e meia, começou a escurecer, é tudo na grade? É tudo na grade, por segurança da gente, né? Da nossa família, é se proteger. Depois que eu apago a minha iluminação, que é depois do meu expediente, depois das oito horas da noite, é totalmente escuro. O pizinho também apaga a luz dele e fica totalmente escuro. Não tem iluminação. E tem três ou quatro postes que tem iluminação, porque os vizinhos pagaram pela lâmpada do poste. Além dessa reclamação dela e dos outros moradores também, a gente vê que precisa realmente de um trabalho aqui do poder público com urgência. Até porque esse trecho aqui, repito, por causa da erosão da BR-153, próximo ao Caltre Clube, aqui virou uma espécie de rodovia, né? O movimento é muito grande nesse trecho que liga Chácara São Pedro, Vale do Sol, a região dos Jardins do Buriti, Santa Luzia e Vila Brasília também. Um problema que precisa de solução com urgência.